Bárbara Parada faz partilha angustiante, parecia ia morrer, estou toda a tremer. Bárbara Parada recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, dia 27 de março, para revelar que passou muito mal a noite por motivos de saúde. Se é a realidade que vocês querem ver, vocês sabem que eu sou assim com vocês, vão ver a minha realidade de hoje que vomitei a noite toda. Deitei-me muito cedo e acordei para ir vomitar, horrível. Eu detesto vomitar. Voltei a ir dormir e acordei para ir vomitar novamente, começou por dizer. Estava tão mal, parecia que ia morrer. Só quero ficar bem rápido. Estou toda a tremer. Com o estômago vazio, acrescentou. A ex-namorada de Miguel Vicente referiu, ainda, que tem sofrido de ansiedade. As últimas noites, para mim, têm sido terríveis. Ando a sonhar imenso todas as noites. Depois acordo a meio toda cheia de ansiedade. Ando com uma ansiedade estúpida não sei porquê. Nada me corre mal. A minha vida está ótima. Tenho tudo e só tenho motivos para estar grata pela vida que tenho. E depois tenho esta ansiedade que não tem explicação. Sonho imenso todas as noites. Só espero que isto volte a passar, disse no Instagram. Miguel Vicente esteve no programa 2 às 10, da TVI, para falar sobre um novo projeto pessoal. Mas a conversa com Cláudio Ramos acabou por descambar quando o Algarvio falou de Bárbara Parada. O vencedor do Big Brother confrontou o apresentador após este ter ficado do lado da jovem. A quando do fim do namoro foram ditas a meu respeito algumas coisas que eu gostava de clarificar, vou fazê-lo por dois grandes motivos porque sinto que agora é o momento certo para o fazer e o segundo motivo é em carinho e no sentido que devo isto às pessoas que pagaram e fizeram um investimento enorme para que fosse o campeão do Big Brother, começou por dizer. Para além de referir que estava mesmo apaixonado pela loira, Miguel revelou que tentou terminar a relação várias vezes e explicou os motivos, soube de umas coisas. O ex-concorrente garantiu, ainda, que nunca a colocou fora de casa, tal como Bárbara relatou. Não a coloquei fora de casa, estava à espera de um vestido, cheguei da Serra Nevada. Cheguei a casa e então surgiu ali umas conversas e a Bárbara diz que chegue a sexta-feira para voltar ao Porto. Nunca a tratei mal, nunca a desrespeitei, acrescentou.